Opa! Boa noite! Estamos chegando com o The Boys Brasil. Hoje é o último Tirateima. São as últimas vagas. Semana que vem já tem fase nova, fase das batalhas. Oi, Calismo. Boa noite. Oi, boa noite. E boa noite, Brasil. A Jaiô! Boa noite, Teló. Boa noite, Titi. Boa noite, turma. Boa noite, Vete Sangalo. Boa noite! Boa noite, Lulu. Boa noite, geral. Aqui é de Lulu. Nessa fase do Tirateima, os técnicos estão cortando os times pela metade. Foram três programas, hoje é o último que a gente vai fazer. Foram programas muito emocionantes, programas difíceis para os técnicos, números maravilhosos, nível altíssimo e hoje não será diferente. Quatro vozes vão se apresentar e os técnicos escolhem duas para continuar na competição. Duas vão nos deixar. Não tem peguei. E a gente começa com Antônio Carlos, Calil Brown. Ai, 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 ai. Boa noite. Calil, Strau, quem são as quatro vozes de hoje? Antônio Peck, Ti Ribeiro, Juliano Barreto e Rose Barcelo. Vai ser forte. Vamos lá com o Timi Brown. As apresentações, lembrando, são em ordem alfabética. E a gente começa com ele, que é do Rio Grande do Sul, mas mora atualmente no Rio de Janeiro. Trabalha no Museu do Amanhã, com audiovisual. Ele tem uma banda que se apresenta numa pastelaria perto do Engenhão do estádio. Pastel de graça, galera. Vale muito a pena. Antônio Peck! I could see you awake, just to hear you breathing. Watch your smile while you are sleeping. Or are you far away and dreaming? I could spend my life in the sweet surrender. I could stay last in this moment forever. Every moment spent with you is the moment I treasure. I don't want to close my eyes. I don't want to fall asleep because I miss you, baby. And I don't want to miss a thing. You see me when I dream of you. The sweetest ringer than ever, too. I still miss you, baby. And I don't want to miss a thing. And I don't want to miss one smile. I don't want to miss one kiss. And just stay here and in this moment for all the rest of the time. I don't want to fall asleep because I miss you, baby. And I don't want to miss a thing. Cantando Aerosmith, Antônio Peck. Esse é o time Brown. Ela trabalha com música há 28 anos. E a gente descobriu nas audições da Cegas que ela foi da mesma agência de modelos de Ivete Sangalo. Cala a boca, bicha! Não é possível. Bicha, ela arrasa. De Ribeiro. Odo, ace oodo. Ace oodo, ace oodo. Odo, ace oodo. Ace oodo. Isso é pra te levar no ilê, pra te levar no badauê, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é pra te levar na fé, pois Deus é brasileiro. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, xé. Muito obrigada, xé. Que ilumina um menino, ouro milá, na estrada que vem a corta. É uma leme, é uma leme. Quem tem santo é quem entende. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, faz a festa. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá, faz um samba. Odo, ace oodo. Ace oodo, ace oodo. Valeu, Di. Antônio e Di se apresentaram. Lulu, o que você achou das duas primeiras apresentações? Puxa, Di, você realmente é uma embaixada de tudo isso que você personifica, sabe como é que é? Parece que você estava distribuindo axé pra gente. Obrigada. O Antônio fez a parte dele, chegou aí e deixou a galera excitada. E a hora que ele chegou no refrão, o primeiro refrão principalmente, que a galera levantou, acho que ele deu uma emocionada, deu, opa, preciso respirar aqui e voltar. E aí você engrenou de novo e, nossa, sensacional. Perfeito. Vamos pra próxima voz do time Brown, então. Ah, esse cara aqui, ó. Desde moleque, gravava jingles, ganhou o dinheirinho dele. Recentemente, passou por uma grande transformação na vida, ele emagreceu 70 quilos. Pois é. E nas audições das cegas, cantou uma versão soul de Spice Girls, chamou a atenção das quatro cadeiras. Todas viraram. Juliano Barreto! Vem comigo, vem comigo! Vem comigo! Você vive inventando uma maneira Me dizer sempre não pra dizer que me quer Fazendo uma grande besteira Desistir sem saber, sem tentar, sem viver Já tá virando novela Não precisa assistir pra saber o final Vem pra mim Então Eu vou lhe mostrar Vem pra mim Então Eu vou lhe mostrar Assim se faz Assim se ama Se te quero tanto Eu te quero bem Assim se faz Assim se ama Se te quero tanto Tanto Eu te quero tanto Eu te quero bem Eu te quero tanto Tanto Obrigado Obrigado Boa Boa Juliano Botou os técnicos pra dançar Legal Bacana Vamos continuar no time Brown Ela tem 35 anos de carreira Tem uma banda Quando precisa complementar a renda Vem de quentinhas Nas audições das cegas O Brown comparou o talento dela Ao da Alcione Rose Barcelos Vamos chegar Valeu em Deus É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa força Me fazer feliz E o destino não quis Viver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou ou morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou ou morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou ou morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Nem Margarida nasceu Foi louco Chegou cantando Djavan Que foi uma música já cantada Em verso e prosa Milhões de vezes E a senhorita chegou aqui E me apresentou uma versão Muito própria Muito sua Juliano Não fale mais comigo É claro Virei a cadeira pra eles Descarado Não ficou comigo Gil você arrasou Ai Antônio Carlos Brown Sua opinião O que você achou do seu time Olha Em primeiro Eu quero agradecê-los Eu quero dizer a gratidão Dessa escolha De estarmos juntos aqui De estarmos vivendo isso A cada dia Que eu volto a vê-los Eu fico muito emocionado E sobretudo Pelo carinho especial Que cada um tem Para com uma música Antônio Você é um cantor Para todos os estilos Obrigado Tem drivers Tem roquidão Tem um grave Muito bonito E controlado Porque grave é uma coisa Fácil de controlar Difícil Difícil Eu estou muito feliz Com a sua chegada Ao time Brown Di Muito obrigado Pelo seu axé Muito obrigado Por esse talento Muito obrigado Por recordar A amizade Recordar Quanto há amizade É importante Juliano Vou dizer uma coisa A você Você canta muito Isso está óbvio Mas cantar Com conhecimento E respeito A base Isso é Um talento A mais Que você imprime Rose Seus sabores São imensos Você tem Total conhecimento De temperos Que não são só Das suas quentinhas Mas no qual Você alimenta As pessoas Porque isso é um dom Mas a sua voz Também Valei-me Deus Porque o nosso amor Não chegará nunca Ao fim Muito obrigado Rose E peço a todos Um aplauso Para todos vocês Brown Estamos curiosos Sim Sua primeira decisão Quem é a primeira voz Que segue com você Juliano Muito obrigado Muito obrigado A vocês quatro Que são generosos E queridos Obrigado gente Obrigado Juliano Ele segue A competição Temos mais uma decisão A tomar Brown Segunda voz Que continua com você Vai lá É necessário salientar De que Quando a gente está diante De uma dificuldade Desse tamanho Que estamos enfrentando Estamos também diante Da qualidade Do tamanho Que são vocês Vocês são grandes Quem vai levar? Rose Rose É que chorar Se existe amor Rose Pega a última Vaca Se tiver A questão É só de dar A questão É só de dor Gente Da última vez Eu saí Chorando lá atrás Hoje eu quero sorrir Eu quero felicidade A vida é felicidade Estar no The Voice Brasil É felicidade total Muito obrigado a todos Pra que chorar Pra que sofrer Se é sempre o novo amor Emoção A gente não consegue Colocar em palavras Mas se essa câmera Pudesse pegar aqui dentro Ela ia ver A escola de samba Que está aqui dentro Siga com essa voz potente E esse talento Que você tem Você é um show E onde você for Você vai brilhar sempre E eu espero encontrá-lo Muito mais vezes Obrigado, Brau Muito obrigado Aplausos pra Antônio Minha linda irmã Que seu talento Desfila No universo Da sua maneira Da sua forma de cantar Da sua forma de ser Você é grande Eu quero agradecer ao The Voice Pela essa oportunidade Que eu tive De voltar E esse objetivo Eu consegui E tenho certeza Que minha estrada Tá aí E a gente vai continuar Fazendo as coisas Que eu tenho feito A vida inteira Não calha a boca não Bicha Arrata na estrada Uma vez Time Brown Sempre Time Brown Ah, senhor Ah, senhor Ah, senhor Ah, senhor Ah, senhor Ah, casabumba Que esse casal aqui É Time Brown Pra sempre Vamos seguir A competição Continua no time Lulu Santos Mestre, pra essa rodada Quem você trouxe pra gente? Dois manos e duas minas Alexandre Massal Caco e Oliveira Mariana Coelho E Marília Lopes Então vamos lá As apresentações são em ordem Alfabética Ele já foi vocalista Da banda Cidade Negra Mas não tá fácil pra ninguém Minha gente Já trabalhou também De bombeiro hidráulico Pedreiro Mas ele arrebentou Nas audições das cegas Cantando o punk Da periferia Lulu gostou muito Alexandre Massal Hoje é o dia De Santo Reis Onda meio esquecido Mas é o dia Da festa De Santo Reis Eles chegam Tocando Sanfona E violão Os bandeiros De fita Carregam Sempre Nenão Eles vão Levando Levando O que pode Se deixar Com eles Eles levam Até o Pode É os Podes da gente É os Podes É os Podes da gente É os Podes Hoje é o dia De Santo Reis Dia da festa Hoje é o dia De Santo Reis Dia de Santo Reis Hoje é o dia De Santo Reis Hoje é o dia Dia de Santo Reis Muito bom Valeu 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 Menino Bom Esse é o time Do Lulu Santos Primeira voz Se apresentando No time Do Lulu Nossa próxima voz Tem 24 anos De carreira Ele foi contar Essa história Pra gente Nas audições Às cegas Até se emocionou O Lulu Disse que ele canta De uma forma Pura Sem maneirismo E ele Hoje Vai cantar Uma música Que vocês tinham Guardado Uma informação Importante Ele nasceu Em Jaçanã Arrebenta Caco de Oliveira Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã E além disso Mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Tenho minha casa pra olhar Valeu Caco Obrigado A gente sabe quando um técnico está em apuros Lulu Santos Quando metade do time já faz isso Lulu Olha só quem vem agora Ela tem 17 anos Dois anos atrás Ela se inscreveu no The Voice Kids Pois é Mas agora tá aqui com a gente Nas audições às cegas Conforme as cadeiras iam virando Ela ia meio que perder o controle Ficou super emocionada E foram as quatro cadeiras Mariana Coelho No body stale And between me and my men Is me and Mr. John What kind of fucker is this You make me miss That's us frequently game And thought I'd be to love you What I did Can't believe you play me All right That Rulers won fame But comfort is done No body stands in the tree And between me and my men Is me and Mr. Jones Me and Mr. Jones No you're in one Guess this That's what I'm holding Goes against You can keep Fly to yourself Like this Can't believe you play Yourself Like this Mr. Destiny Nine and 14 Nobody stands in the tree Me and my men Cause it's me and Mr. Jones Oh, 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 oh Foi bom, hein? Uma das nossas caçulas, 17 anos Falta uma voz no time do Lulo Santos Ela nunca estudou música Quando era pequena Aprendeu a tocar Comprando revistinha de cifra Na banca de jornal Hoje está estudando teatro musical Vem aí Marília Lopes Tava com cara Que carimba apostas E por descuido Abriu uma carta Que encontrou Tomou um susto Que lhe abriu a boca Este recado Vem pra mim Não pro senhor Recebo um café Crocante Dinheiro farto Embrulhado Papel carbono E barbante E até cabelo Cortado Retrato De três por quatro Tá batizado Indicidante Mas isso aqui, meu senhor É uma carta de amor Eu levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Eu levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Mas este cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa Tava em casa Eu vi também na ponta Ouvi na rádio A minha carta de amor Dizendo eu caso contente Papel passado e presente Desenvolhado e vestido Eu volto logo Me espera Não fico nunca comigo Quero ver nosso filho O professor O professor me ensinou O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Eu levo o mundo e não vou lá Eu levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Essa foi a Marília cantando no time do Lulu. Chega aí, time Lux. Ivete Sangalo, o que fazer numa situação dessa? Não faço a menor ideia. Marília, eu acho que o seu caminho, assim, se você usar o seu potencial, que é grande, e trouxer a sua personalidade, sua digital vocal, uma loucura. Marília, você chegou aqui, todo mundo consegue identificar em você as suas crenças musicais, o que você gosta. Isso é muita lealdade consigo. Acho massa quando o artista assume o que gosta de fazer e tem a possibilidade de fazer. Parabéns. Ele está perdido na mata. Mestre Lulu, antes da decisão, o que você achou do seu time? O que você pode dizer para eles? Eu estou muito, muito orgulhoso de vocês. Que beleza ver essa coleção de talento. O meu critério de julgamento, o único exclusivo agora, que eu consegui fazer, foi ficar emocionado. O Caco, o canto dele é um sorriso, né? Afora o domínio que você tem da sua linguagem, da sua verdade, né? Você faz isso de um jeito, como eu disse da primeira vez, tem uma pureza que é encantadora. Marília, a Marília é evidente o quanto música é importante para você. O quanto a sua alma está no que você faz. E você fez extremamente bem. O que, Mariana, que você está olhando para mim com essa cara, com essa tranquilidade? Não, mas é isso mesmo. Foi lindo. A gente estava virado, você não desmontou nem um pouco daquilo que aconteceu, que eu falei, né? A gente tem que se acostumar na vida a vencer, né? É, legal isso. Não é? Pode decidir, Lolo. Quem é a primeira voz que você escolhe? A gente tem que dividir isso. É a regra do jogo. Não tem outra forma de acontecer. Eu, se pudesse, levar vocês quatro para casa. Sabe como é que é? A gente faz uma banda. Mas não é o que a gente veio fazer aqui. Mariana, vamos continuar vencendo. Mariana Coelho, parabéns. Muito obrigada, Mestre, por me dar essa oportunidade de continuar batalhando. Gente, vocês todos foram maravilhosos. Vocês são perfeitos. Muito boa apresentação de vocês. E obrigada mesmo, cada um de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mariana Coelho, gente. O meu critério foi quem me emocionou. Quem me deixou com o olho raso d'água. As apresentações que me fizeram marejar foram as de Mariana. E de Alexandre Marçal. Ale Marçal! Continua com a gente no The Voice Brasil, Alexandre. Obrigado, Mestre. Obrigado a todos. Obrigado a todos aqui. Obrigado. Eu senti uma energia muito boa vinda de vocês. Obrigado mesmo, de coração. Valeu, banda! Eu vou lhe dar um abraço. Você é um enorme artista. Não é potencial que você tem. Você tem verdade. Você tem propriedade. Sabe como é que é? Então, dá o prazer da gente de acompanhar a sua carreira. Por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Lino. Você é uma pessoa muito especial. Foi o que eu falei pra você. Eu senti você. Eu senti sua emoção. E eu quero ver você brilhando. Porque você tem muito pra brilhar. Sabe como é que é? Obrigado. Tenham muito orgulho do que vocês fizeram aqui. Foi muito bonito. Foi um prazer pra todos nós. Sigam em frente. Sigam firme. The Voice Brasil. Um abraço a vocês com todo carinho. Muito obrigado. 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 Esse é o time Lundu. Agora é a vez de Ivete Sangalo. Time Ivete. Que vem por aí, Ivete. Aline Alves, Daniele, Brenda e Graça. Então, vamos lá. Vamos ao time Ivete Sangalo. O principal trabalho da Aline é com música. Mas ela também dá aula de zumba e de ginástica funcional. Nas audições às cegas, a Ivete mandou um recado pra ela. Falou assim, tem muita potência aí. Mas vamos dar uma segurada de vez em quando. É a Aline Alves. Morre! Morre! . 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 Pra nós dois Sempre ter Mande um sinal de vida de onde estiver Dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar Que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só Pra você Quero te ver Dando volta no mundo Ainda atrás de você Sabe o que? Rezando pra um dia você se encontrar E perceber Que o que falta em você Sou eu Sou eu Sou eu Obrigado, Brenda É o time da Ivete Sangalo Duas vozes já se apresentaram Vamos às próximas duas Ela vem de família musical Já foi back vocal da banda do pai dela Quando ela tinha 15 anos Tentou uma vez Se inscrever aqui no The Voice Brasil Não conseguiu Segunda vez Terceira vez Na quarta ela veio pro palco E virou todas as cadeiras Daniele Dias E virou todas as cadeiras E virou todas as cadeiras E virou todas as cadeiras E virou toda a noite Amém. 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 Nas audições às cegas, ela estava tão concentrada e as cadeiras viraram tão no finalzinho, as quatro inclusive, que ela sequer percebeu. Mas ela passou. Está aqui com a gente no Tirateima. Grazi Brasil! Quero te dar todo o amor da minha vida Quero te dar o meu mundo e muito mais Toda paz capaz de harmonizar o teu caminho Um carinho assim pra você Não me esquecer jamais Tudo isso porque percebi que eu te amo Que você bate forte na minha emoção Amuleto de sorte, é assim que eu te chamo Me rindo ao encanto da tua sedução Meu coração é teu Amor da minha vida Tudo que Deus me deu Tipo terra prometida Meu coração é teu Teu e demais Teu e bem Cuidado meu amor Ele vai muito mais Além Vem 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 Toma conta do meu coração Vem Pra Vem Que eu te amo De paixão Vem 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 Só assim posso mostrar Todo amor Que eu tenho pra Te dar Muito obrigado Encerrando o time Ivete Sangalo por hoje Obrigado a Grazi Brasil Chega aí time Ivete Fazer igual meu filho que faz Minha mãe Pelozinho, o que você achou do time Ivete? Eu só fico chateado que eu virei a cadeira pra todas aí E elas escolheram a Ivete Eu queria que tivesse que escolher Fazer o quê, né? Não, mas vou falar da Daniela Você tá de brincadeira É uma afinação sensacional Uma potência de voz sensacional De atitude de rock, rock and roll Isso é muito legal É muito bacana ver a sua verdade Grazi Também com a sua verdade Com samba, com música brasileira Com sorriso no olhar Levantou a galera Trouxe uma energia boa Parabéns Sensacional É que mais Ivete Você vai ganhar mais um tempinho A gente volta daqui a pouco Com a decisão da Ivete Zengala Até já Estamos de volta É o Tirateima do The Voice Brasil A gente está escutando o time Ivete Zengala Ivete, antes da sua decisão O que você achou do seu título? Nós vimos quatro apresentações Muito distintas Mas com uma voracidade dessas cantoras Uma vontade de que acontecesse tudo lindo A Lini cantou Steve Wonder E acho que essa música foi muito adequada A sua voz e a sua maneira de interpretar Brenda Brenda Você é tímida, gente Ela fica ali Ela não consegue nem falar com a gente direito Mas quando você canta Tudo isso vai embora Significa o quê? Que esse lugar É o lugar onde você se sente mais confortável Então, jamais deixe de cantar Será sempre o seu remédio Para toda e qualquer coisa na sua vida Dani Você tem uma relação com o rock and roll De interpretação muito forte E você sabe fazer isso, sabia? Canta, interpreta muito, muito massa E Grazi Grazi, você é tão bonita Que você fica Negócio de hipnotizando pessoas Ela fica olhando para a gente Assim, jogando esse ombro Para com isso, filma Faz isso não Que você derruba A mamãe aqui A mamãe Não aguenta essa pressão Ivete Quem você escolhe? A minha escolha é a partir da apresentação de hoje Porque eu tive que estabelecer algum critério Senão eu vou ficar maluca Primeira voz, Ivete Quem você escolhe? Eu vou ficar com a Lini A Lini passou! A Lini Alves segue com a gente Com a proposta das batalhas Só tenho a agradecer Ivete, obrigada por acreditar em mim Obrigada a todas as pessoas Que acreditam em mim Isso transforma a minha vida E me faz aqui Eu quero a minha aula de zumba Tá marcada Beija ali Boa sorte, meu amor Ivete Eu não queria mais brincar Eu não queria brincar Dessas coisas, não Quem é a segunda voz Que continua com você? Pra não ter sofrimento Daniele Eu posso dizer que estou muito feliz e muito grata De ter a oportunidade de estar vivendo esse sonho aqui Obrigada, Ivete Obrigada a todos Parabéns Parabéns Muito bem pra vocês O Rock'n'Roll continua Só de ter chegado até aqui É uma vitória Assim, pra mim Nunca me imaginei que eu conseguiria De verdade Conseguiu As de hoje de vocês Assim Eu tô Eu tô muito orgulhosa Muito obrigada Muito obrigada Ivete A todos Tô muito feliz Porque Eu faço o que eu amo Então Não termina aqui Muito pra conquistar Eu tenho muita garra Não vou parar Muito obrigada Vamos seguir Agora é a vez do time Teló Telózinho, quem você trouxe pra cantar pra gente hoje? Hoje vão cantar a Luísa Vink A Sara O Sérgio Dalsim E a Sinara Costa Então vamos lá Ela canta desde pequena Com muito apoio da família Trancou a faculdade de administração Pra se dedicar exclusivamente à música Cantou o Rita Lee Nas audições a séries Luísa Vink Been a long time Since I came around Been a long time But I'm back in town This time I'm not living without you You taste like whiskey When you kiss me off I give anything again To be your baby doll This time I'm not living without you I said Sit back down Where you belong In a corner of my bar With your high heels on Sit back down On a couch Where we Made love The first time They said to me Something Something about this place Something about lonely nights And my lipstick on your face Something Something about my cool Nebraska guy Put your dreams up For Nebraska Nebraska Yeah I love you You and I Oh, you and I Baby And I Love you And I Valeu Luísa Obrigada A nossa próxima voz É cantora Trabalha com isso Mas também Trabalha na área De enfermagem Porque os pais Têm uma farmácia E ela passa o dia Dando injeção No pessoal Sara Meirelli Você de lá E eu de cá Olhando mesmo o céu Ancesto o tempo Passar Só quer te ver de novo E a outra Só pensa Você Não tem nenhum Faço Pra eu amar Alguém de novo Em mim Só existe Você E Nessas horas Meu sorriso É passejeiro É aí que eu pensei A falta que me faz Você E nessas horas Que eu nem ligo Pra dinheiro Pra eu me sentir Inteiro Só preciso De você De você Obrigada Sara Meirelli Sara Meirelli Ivete Sangalo Oi Vou conversar com você Eu estava com você no Kids Quando isso aconteceu É E você teve a mesma reação Você olhou pra menina E falou Vai Vai com tudo Isso é totalmente Possível Sarinha Isso aconteceu Acho que com 99% dos artistas Do mundo A emoção Ela é uma coisa Que a gente Às vezes não doma A gente acha Que doma emoção Isso aí é o retrato Do que é honesto Verdadeiro Para o seu corpo Sua mente E vou te falar uma coisa Com a sua bela apresentação O pouco que você não cantou Da canção Já valeu muito a pena Obrigada E Luísa Linda Também arrasou Chega de atitude Chegou Jogando esse cabelo Belíssimo Linda Cantou a música de Lady Gaga Também Fortíssima Lady Gaga é uma artista Que imprime Essa Impõe mesmo Estou aqui cantando E você arrasou Santa Catarina Está feliz por você Obrigada Nosso próximo participante Quando ele apareceu Nas audições Às cegas Todo mundo disse assim Uau que sapão Eu não sabia o que era Um sapão Fui aprender que é um homem bonito Sapão É isso né Sapão é um homem bonito Ele vem do teatro musical Foi um dos integrantes Do Bem Sertanejo Musical de Michel Teló Sérgio Dalsin Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos Ao lar no vento Pela estrada No seu caminhão Capado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Prepara a namorada Fazer seu caminhão Voar nas turmas Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Tinha um sonho Ir pra Nova York É para a namorada É para a namorada Fazer seu caminhão Voar nas turmas Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Valeu Obrigado Uau, que safão Daqui a pouco o Teló vai escolher duas vozes que vão continuar com ele A gente volta já A nossa próxima voz vem da ilha de Marajó Gosta muito de jogar futebol Diz que isso ajuda no fôlego É a Sinara Costa Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar E sabe o que você tem Tem sorte que você fez, amém Você é a guarda bomba que eu aprendi a dar E sabe o que você tem Tem sorte que você fez, amém Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar E sabe o que você tem Tem sorte que você fez, amém Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Falou meu caralho Falou meu caralho Obrigado Defende essa linguagem Com uma força Com uma propriedade Zero de hesitação Pelô O que você achou do seu time? Primeiramente eu só gostaria de agradecer cada um de vocês Por fazerem parte do meu time Da minha vida Cada um de vocês tem um timbre, uma verdade E todos com muito amor pela música A Luísa com um desafio muito grande Que não é fácil cantar Lady Gaga É uma pressão danada E você abraçou com todas as forças E veio com tudo Sarah, adorei A versão que foi feita Ficou muito gostosa E a sua voz é sensacional Você tem uma voz lindíssima Suave Tem uma verdade Um timbre que é único Que é seu Esquecer a letra é o de menos E ainda mais estando sob pressão aqui O Brasil inteiro te assistindo Então assim, é extremamente normal O Sérgio Dalsinha é um sertanejo caipira do time Teló Muito feliz De ele ter vindo aqui pro meu time De ele ter aceitado trabalhar no meu time É um grande cantor E rapaz A mulherada ficou doida quando ele cantou aqui Nas outras coisas assim Sinara Que lindo ver você vir com essa pressão Cantando Mayara e Maraíza Que as meninas cantam muito E realmente você conquistou todo mundo aqui Conquistou a galera Teló, vamos às suas decisões Primeiro Escolha uma voz pra continuar no seu time Quem é? Essa hora é ruim demais Eu... Eu... Veloz, sua decisão Cantou muito Sinara Cantou demais Sinara! Eu não quero advogar Quero reje e me fechar com você Obrigada, gente Obrigada de coração Obrigada, Alexandre Até logo por acreditar no meu talento Parar Nós vamos continuar É isso Valeu, gente Obrigada, obrigada Sinara! É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão E aí, sobrou o nosso quarto Teló, você precisa fazer mais uma escolha E você tem três vozes no palco Quem você escolhe? Nossa senhora Michel Teló Quem continua no seu time? Sérgio Dalsinho Obrigado pela oportunidade De continuar vivendo esse sonho Que pra mim é tão especial Tão importante E vida que segue Vamos pra cima, Paraná Sérgio Dalsinho Peço a Deus que ilumine E sempre proteja O nosso Brasil Caboclo Que tenha uma certa meja Queria agradecer imensamente A oportunidade que vocês me deram De chegar até aqui E muito obrigada É só o começo É isso aí Eu sou um pássaro de amor Eu também quero agradecer imensamente Perdi o tempo da música Perdi o tempo da música Mas não perdi a emoção E a minha verdade E é isso que importa É uma oportunidade muito grande De estar vindo aqui E você pode contar com todos nós Sempre pra vir Quero te agradecer a oportunidade Obrigado A gente se despede Da Luísa e da Sara Time do Michel Teló Toma de palmas pra elas Participaram do The Voice Brasil Muito obrigado Obrigado Telózinho E assim Declaro encerrada A fase do Tirateima Acabou Três programas Os técnicos cortaram os times Pela metade Semana que vem Tem uma nova fase Vem aí as batalhas Olha só Antônio Carlos A decisão é sua Quem disse? Eu disse já que sou brasileiro Nessa batalha O nocaute é na gente Esse bicho na imposição Será que eu já posso enlouquecer Eu conto com o peguei de vocês Não me decepcionem Calma Quero ver isso demais É isso aí A fase das batalhas Na semana que vem Com duetos incríveis Aqui nesse palco Com o peguei Para os técnicos Só que olha só Será na terça-feira Tá bom? Na quinta-feira tem futebol Então a gente se encontra Com as batalhas Na próxima terça Muito obrigado A todos vocês que vieram Técnicos Foi um prazer Mari Rios Valeu Até terça-feira Beijo a todos No Técnicos Técnicos Técnicos